Vai provar o doutor Jumbo em virtude de termos constatado a mesma visão que ele mesmo proferiu aqui em sua defesa. E como disse também o conselheiro tribunal Alexandre Figueiredo, quando põe nesta casa essa questão do julgamento político, a gente admite que de certa forma a gente faz esse julgamento, mas que também essa Câmara tem a responsabilidade de verificar os fatos e também dependendo da gravidade, porque nenhum de nós, pela responsabilidade que temos, assinamos qualquer tipo de carta branca para que gestores possam cometer desativos graves com relação aos cumprimentos da lei de responsabilidade fiscal principalmente. Mas nós fazemos isso aqui também com uma certa sobriedade, porque nós sabemos que nós não estamos aqui para tentar fazer qualquer tipo de ataque ou penalidade para prejudicar aqueles gestores que desempenharam um trabalho relevante pelo município e que de certa forma precisa ser incentivado pelo trabalho, pela história, pelo legado que deixam no seu município. E o Rafael é dessas pessoas que tem deixado e deixou sem dúvida nenhuma no município de Novos Anos. Então eu acho que se faz essa casa com justiça reparar votando contrário ao parecer do tribunal que, como bem disse o deputado, o advogado Júlio Bonfim, se equivocou na questão do seu parecer. O parecer da comissão foi favorável pela comissão pela comissão pela comissão. discordando do parecer do TCE e foi aprovado com 11 votos e o seu você tem que proclamar o seu 11 votos 11 votos de acordo com o artigo 244 inciso 3 solicito nominalmente o voto do vereador Anto Pancado de Araújo Machim favorável presidente Francisco Roberto Tavares favorável presidente Francisco Antoemarco de Sousa favorável senhor presidente Fidel Afonso de Sousa Fico favorável presidente Keira Maria Guerreira de Sena favorável Luiz Corrêa do Luiz Fico favorável presidente Luiz Anilson Pérez Machim favorável senhor presidente Luiz Teixeira de Freire favorável presidente favorável ao relatório da comissão de financiar o orçamento né com certeza Maria Socorro Amanda Rosa Pedrosa está impedida de votar por ser família mãe do ex-prefeito Rafael Pedrosa senhor presidente me permita só um pedido de desabafo eu não vou descobrir a lei eu não vou votar até porque poderia causar prejuízo mas eu me sinto injustiçada como é que uma mãe não pode defender um filho vou questionar essa lei vou mas enquanto não for resolvido eu fico aqui na minha caradinha até porque eu sinto pariu só a mãe dele você é Maria do Socorro Maria do Socorro velho de Sousa Macalhães favorável senhor presidente Raimundo Francisco Pérez de Oliveira Raimundo Francisco Pereira de Oliveira Raimundo Francisco Pereira de Oliveira buco Raimundo Raimundo Francisco favorável presidente Sebastião Grismano favorável Banda Carásio Monteiro está ausente o resultado da votação são 12 votos favoráveis 11 votos porque a Socorrinha está impedida de votar então são 12 votos favoráveis ao resto leitura da moção de pesar que é o trio do velho